A gente segue em Brasília, vamos ouvir a Luciana Verdolim agora, porque o governo federal rejeitou a contra-proposta de servidores públicos federais para reajuste salarial, dizendo que espera a confirmação de aumento de arrecadação. A Luciana Verdolim vai contar pra gente como foi a reunião com os servidores e qual é a resposta do grupo ao reajuste zero por enquanto, Luciana. Olha, Colombo, os servidores ainda acreditam que é possível garantir uma melhor negociação com o governo federal em maio. Tem nova reunião prevista, no mês que vem vai ser disponibilizado aquele relatório de despesas e receitas e já há uma sinalização do Ministério da Gestão que se houver aumento da arrecadação, se avançar no Congresso a aprovação daquelas medidas que garantam ao governo federal uma maior arrecadação, essa questão do reajuste dos servidores pode até voltar a ser discutida. A categoria quer aumentos que variam aí de 7% a 10%. O governo diz que para 2024, pelo menos por enquanto, não há previsão orçamentária para garantir reajuste para as categorias e a promessa é de algo em torno de 9% dividido entre 2025 e 2026. Os servidores alegam, Colombo, que eles têm uma defasagem salarial de algo em torno de 35%. Por isso, é preciso que o governo aponte uma alternativa ainda para esse ano. Eles não descartam, no entanto, se a resposta continuar a ser negativa, a possibilidade de paralisações, como já está acontecendo, por exemplo, no Banco Central. O governo diz o seguinte, tem dinheiro disponível apenas para aumento de alguns benefícios, aumento de cerca de 50%. O que isso significa? Auxílio alimentação passaria de R$ 658 para R$ 1.000 a partir do mês de maio. O auxílio per capita, referente ao auxílio saúde, de R$ 144 para R$ 215. E o auxílio creche de R$ 321 para R$ 484. Um aumento de 51,06% nos benefícios, condicionada à aceitação da categoria de que esse ano não teria reajuste salarial, o que tem irritado também os sindicalistas. Nova negociação deve ser marcada pelo Ministério da Gestão. A categoria espera aí que o governo melhore essa proposta e diz que não dá para ter reajuste salarial só a partir do ano que vem. Luciana Verdolim, ao vivo, direto de Brasília, às 8h41.